O Bom Dia Maranhão segue com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Marco Silva, do PSTU, é hoje o nosso entrevistado. Bom dia, candidato. O senhor é um homem experimentado na política. Por que o senhor é candidato ao Senado da República? Bom dia a vocês, bom dia a todos e todas. Na verdade, eu sou experimentado na luta de classe. Eu tenho uma vida dedicada a fortalecer a organização dos trabalhadores, dos segmentos pobres, dos segmentos explorados e oprimidos. E a nossa candidatura para o Senado, ela nada tem a ver com o desejo pessoal. Porém, com uma discussão do partido, da qual o partido entende que o Senado Federal não é um conselho de lordes da Inglaterra. Também não é, devidamente como algumas pessoas tentam pregar, uma casa de ex-presidente, de ex-governador ou de filho de ex-governador. É uma instituição pública que, conforme a Constituição Federal, toda pessoa, acima de 35 anos, em pleno gozo dos seus direitos políticos, aprovado por um partido, tem o direito de concorrer ao cargo de Senado para discutir os problemas da sociedade brasileira. Agora, qual vai ser a prioridade nessa sua campanha ao Senado? Penso que nós queremos fazer um debate sobre a situação que vive o Brasil hoje. Nosso país é um país que, hoje, é a sétima economia do planeta. Significa que só cinco nações têm mais riquezas instaladas dentro da sua estrutura de território. Então, diante desta sétima economia do planeta, é impossível a gente conviver com tanta desigualdade. De um lado, pouca gente ganhando muito dinheiro e, do outro lado, muita gente na pobreza. Você tem que entender que toda a riqueza produzida dentro do território nacional é produto da força de trabalho. E quem exerce a força de trabalho são os trabalhadores. Essa riqueza significa, hoje, o Brasil tem em torno de quase 5 trilhões de reais em riqueza produzida. Do conjunto dessa riqueza, de 30% a 40% é transformada em impostos. E esses impostos deveriam retornar para a população em saneamento básico, saúde, educação, moradia e infraestrutura para que a pessoa possa ter uma vida digna. No entanto, você percebe que a realidade do nosso povo é uma realidade muito precarizada, muito sofrida. O presidente Lula, para chegar à presidência, teve que mudar alguns conceitos. O PSTU é tido como um partido bastante radical nas suas posições. Para conquistar o poder, o PSTU também é capaz de amenizar um pouco as suas propostas? Olha, a intenção do PSTU não é o partido chegar ao poder, é fazer com que a classe trabalhadora tenha uma consciência crítica, que ela abandone o pensamento liberal de individualismo, competitivo, esse pensamento esnobe que existe hoje na sociedade. E que tenha um comportamento de um pensamento coletivo, do sujeito social, da classe enquanto sujeito social, um pensamento de colaboração e um pensamento modesto para resolver os problemas do conjunto da emancipação humana que é necessário. Aí eu volto a dizer, é impossível você olhar para o Brasil, nosso país, sétima economia do planeta e ver pessoas carregando água na cabeça, pessoas cavando buraco, fazendo cacimba para extrair água. É impossível você ser a sétima economia do planeta e ter crianças que estão sendo adoecidas em função de excesso de esgoto na rua. Você não poder ir numa praia porque a praia está poluída. Então, esses problemas chaves é que o PSTU quer discutir. Nós temos uma diferença com o PT. O PT, ele quis chegar ao poder para ele. Nós não. Nós queremos que a classe trabalhadora se fortaleça nesse processo. É por isso que o partido diz que só a luta muda a vida. Porque nós acreditamos na luta. Você está vendo aqui São Luís, os professores em greve para melhorar o salário, melhorar as escolas. Você vê Imperatriz, os professores em greve. Recentemente, São José de Ibama em greve. Você vê a nossa juventude que fez um concurso, teve que ir à luta para poder conseguir. E é um trabalho. E é uma coisa muito triste. Ao invés do governo mandar uma comissão para discutir com eles de que forma eles poderão assumir o seu cargo que já pagaram pelo concurso, estudaram, foram aprovados, eles mandam a polícia para dar pancada. Então, são coisas inadmissíveis. Nós não podemos aceitar uma sociedade dessa forma. Nos movimentos sociais do ano passado, os partidos políticos foram alijados do processo da manifestação popular, das ruas, inclusive o PSTU. Os partidos políticos estão passando por uma crise existencial? Olha, as manifestações de junho do ano passado, elas surgiram a partir da mobilização pela redução do aumento das passagens, pelo congelamento das tarifas. E os nossos militantes estavam lá. Essa questão do PSTU foi uma coisa provocada pela mídia, porque sabia que aquele grande monstro, aquela grande mobilização com uma cabeça pensante no sentido da consequência à luta do povo, poderia trazer prejuízo para os poderosos do país. E aqui no Maranhão, a juventude do PMDB se organizou para ir para as manifestações, para se contrapor ao PSTU. Porque o nosso partido é um partido formado só por trabalhadores. Em todas as lutas sociais nós estamos presentes. Então é impossível o nosso partido ser alijado, porque o nosso partido constrói a luta do povo. Aqui no Maranhão, por exemplo, eu tenho quase 30 anos de luta contra o domínio da oligarquia Sarney. Essa é uma tarefa que nós temos feito, enfrentar vários governos. Então o nosso partido tem sim a intenção de compreender que aquele movimento de junho foi um movimento da qual as pessoas se rebelaram contra todo tipo de organização por não acreditar mais na política. Candidato, agora vocês vão ter pouco tempo no rádio e na TV. Qual a outra alternativa aí para ganhar voto, para conseguir voto do eleitor? As redes sociais podem ser um exemplo disso? Primeira coisa, o voto pertence a cada pessoa e as pessoas devem dar esse voto de acordo com a sua consciência. O que nós queremos é contribuir com o avanço da consciência crítica dos trabalhadores e de uma consciência socialista. Precisamos sim fazer uma reforma política, porque hoje nós não temos democracia nesse país. O que existe é uma demagogia. Enquanto os partidos terão 10, 5 minutos, o nosso terá 30 segundos. Entretanto, isso é parte dessa demagogia hoje, que eles dizem que é democracia, mas na verdade termina beneficiando os poderosos e os ricos. Você vê o nosso estado, o estado do Maranhão, com 217 municípios, só dois tem coleta e tratamento de esgoto. Isso é inadmissível. Nós temos os políticos mais ricos e mais poderosos do país e ao mesmo tempo temos uma pobreza absurda. Obrigado, hein, Candidato? Obrigada. E olha, segunda-feira será a vez do candidato...